No ar, um minuto com Deus. Olá, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus nunca vai falhar, nem tampouco chegará atrasado. Deus não envelhece, Ele não fica caduco, Ele não faz aniversário, Ele simplesmente é Deus. Ele pode todas as coisas. No livro de Naum está escrito que Ele é tão grande que as nuvens são a poeira dos pés dEle. O profeta Isaías disse que Deus mede o universo a palmas e costuma medir as águas do oceano com a palma da sua mão. Quando Deus quer, Ele manda as estrelas do céu marcharem diante dEle. Ah, e tem um detalhe, Ele conhece cada uma e chama pelo seu nome. O que mais me impressiona é que mesmo Deus sendo tão grande, Ele se preocupa com você. Ele te ama, a ponto de enviar seu único filho para morrer no seu lugar. Sim, Deus te ama e quer mudar a tua história. Renda-se a Ele. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melchi.